Ainda nessa questão também ambiental, a gente também tem que destacar mais um dado negativo, né, Rosinha? Desmatamento na Amazônia triplica em março e faz o trimestre, ou seja, os três primeiros meses desse ano, fechar como o segundo pior desde 2008. A derrubada da floresta nesses três primeiros meses equivale a quase mil campos de futebol por dia e só não foi pior do que em 2021. Esses dados são do Imazon. Bom, e aí você traz aqui para a gente também informação e análise, né? Isso, o Imazon fechou um relatório do trimestre em relação aos seus monitoramentos, os satélites do próprio Imazon, em relação ao desmatamento da Amazônia. Eu vou repetir, mil campos de futebol em toda a Amazônia, né, esse aumento do terceiro trimestre, esse levantamento que eles fizeram. E o Amazonas, mais uma vez, é destaque nesse desmatamento, Rafael. Eu separei alguns dados aqui do próprio relatório do Imazon que eu vou compartilhar com vocês. Bom, esse dado mostra que em março, no mês de março, oito dos nove estados da Amazônia Legal apresentaram aumento do desmatamento e a exceção aí é o estado do Amapá. Todos os demais aumentaram seus índices de desmatamento, inclusive os que são comparativos só ao mês de março. Isso tem um levantamento geral que faz um comparativo aí dos últimos anos, anos mais a esse só relativo ao mês de março. Então, eles colocam que a derrubada cresceu nove vezes no estado do Amazonas. O que colocou o estado do Amazonas, Rafael, como campeão do desmatamento neste levantamento do Imazon. E a devastação, eles colocam que passou de 12 quilômetros quadrados em março, em 2022. E aí, quando se compara para o março de 2023, ela sobra, ela dispara para 104 quilômetros quadrados. O que eles colocam que é um aumento percentual de 767%. Então, é um dado realmente preocupante, estarrecedor, e uma confirmação da continuidade. A gente ainda não colocou freios a esse desmatamento. Obrigado.